Eu não sou moleque, eu comecei a trabalhar há 14 anos. Eu já tinha dificuldade, muita dificuldade. Eu trabalhei para sair dessa dificuldade. Então ninguém vai derrubar a gente. Eu nasci no interior da França, numa cidade pequena. Eu sou caçudo, eu sou mais jovem. Então todo mundo fala que sou o preferido. Nunca comi na escola, sempre voltava para almoçar em casa. Voltava da escola depois de bicicleta. Minha mãe cozinava e cozinha ainda muito bem. É só tirar uma juventude, uma influência maravilhosa. Eu acho que o que faz na vida negativa, vem uma coisa positiva. A gente sabia na hora de como vai começar essa pandemia, mas a gente não sabia o fim da pandemia. Eu aproveitei mais da minha família. Já na fase que eu tenho 12 bebês, de 3 anos. Então, 2 anos pra ti, 1 ano e pouco. Eu aproveitei de jantar em casa, uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu sou uma família colorida. Minhas crianças são coloridas. Eu sou muito orgulhoso disso. Com certeza o Brasil tem uma coisa diferente do país. O Brasil não é um país igual aos outros. Isso é multilacial. Mas o mundo vai ser isso. O mundo vai ser desse jeito em breve. A gente deve ser isso. O mundo deve ser isso. Meu sonho... Eu tenho um sonho grande na minha vida, um dia, de poder fazer uma peça de teatro. O setor de teatro. O cerco e o teatro eu acho que vai junto. Porque são as primeiras diversões de rua. São as primeiras que nascem na rua. O teatro, o cerco, nascem na rua. E a comida nasce na rua. Eu sempre não falo. Se um dia eu sou rico, ganho um Mega Sena, eu vou comprar um cerco. A pessoa que fala que dinheiro não dá felicidade, é só gente rica que fala isso. Nunca vi um povo falar que dinheiro não dá felicidade. Dinheiro pode dar um trabalho. Dinheiro é muito mais fácil de gastar que de ganhar. Então precisa respeitar ele. Mas precisa ser generoso com o dinheiro. Quando a gente tem, precisa ajudar os outros. O que eu gostei de comer no meu último dia? Eu fiz tudo de saúde. Precisa ser de saúde para comer. Mas se eu pensei que eu gostaria muito de comer, é muito fácil o caviar. Boa, de qualidade. Com uma cuirassopa. Um belo brini. Gostoso, bem feito. Um limão siriano do lado. E um champanhe.